Alô, então, agora eu tô reunida aqui com o meu público, você pode dar explicação pra eles do porquê o Bombata não pode comparecer na batalha hoje, tá ok? Eles tão ouvindo você. Ok, galera, boa noite a quem pode se interessar e que infelizmente não vai poder comparecer hoje em momento conforme o combinado, por motivos de isso, na saúde do cara, ele não viaja na chuva, ele não gosta de viajar à noite a gente tem que ser lá pela saúde, pela segurança dele, eu tenho que respeitar o ponto de vista dele de qualquer maneira, tá todo mundo aí convidado pro chão do dia 27, do Lunation Brasil, da Mirada Cultural no Parque Tompeza às 18h da tarde aí Tá ok, então, Alex, obrigada Tchau